A barraca Malibu, diante de tudo o que vem acontecendo, comunica a seus clientes e demais interessados, que está funcionando todos os dias, só que agora em casa, realizando o atendimento pelos telefones 75988-525300, 98888-8262 ou 988-6828-99. Barraca Malibu, faça o seu pedido que iremos fazer a sua entrega rapidinho. Temos todo o cardápio que a barraca Malibu lhe oferece. Bebidas estupidamente geladas, peixe na brasa ou no óleo, como você preferir. Muqueca de peixe com pirão, tem hambúrguer, pastel, batata frita e muito mais. Também estamos servindo janta e durante o dia você não precisa se preocupar com o seu almoço, é só ligar e cumpre a sua quentinha com o cardápio super variado e delicioso. Barraca Malibu, atendendo em casa e fazendo entrega pelos telefones. Vou repetir, 988-525300. 988-828-8262 ou 988-6828-99. Barraca Malibu, organização Carlos e Família. Estamos prontos para atender todos os dias, agora, em casa e online. Faça o seu pedido agora mesmo. Barraca Malibu. 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 Tchau, tchau.